Piracanjuba, eu entregar no Piracanjuba. Aí, mexan de graça, mexanzinho de graça. Leite nosso não tá dando... Posso chamar um amigo meu pra cantar com nós aqui? Por favor. Ó, esse cara aqui é iluminado, faz parte da minha empresa que se chama Vibe. O Gustavo tava ouvindo ele lá naquele barquinho, como diz o Raiz Sai Rodada. E ele foi o cantor mais ouvido no YouTube de 2020, graças a Deus. Como é o nome desse ordinário? O nome dele é Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro? Você é conhecido demais. O original. Vem, meu Zé Vaqueiro, meu menino! Boa noite! A mulher! Ó o sapatoma, ó o sapateiro. Aí, ó. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Esse menino estoura. Olha o sapateiro aí. Fala português aí. Como eu sempre falo, eu sempre sonhei com isso. Sempre sonhei com isso? Se o cara entrar na briga com um sapato desse aí, rapaz, e ele sai na frente... Já sai na vantagem, né? É verdade. Zé, seja bem-vindo, meu irmão. Se eu que agradeço o convite. Se você mandasse eu procurar uma pessoa... Olha, o nome dele é Zé Vaqueiro, ele é cantor. Tu achava que era isso? Jamais eu ia abordar esse rapaz. Tu viu aí? Com esse traje tão moderno. Tão moderno. Parabéns, Zé Vaqueiro. O Vaqueiro atualizado, filho. É o Vaqueiro do futuro. Futuro aqui. É assim. Sapatinho caro, enfim. Zé Vaqueiro tem quantos anos? Que a gente compra no mercado. Ô Zé, tu tá com quantos anos? 22. 22. Puta que pariu. Fodeu nós. Bem novinho. Fodeu nós. Vocês me chamando de ver. Bora cantar? Ele é o 6. Bora cantar? Vamos lá. Sucesso. Uma das músicas mais tocadas do país. O nome dele é Zé Vaqueiro. Bora. Senta essa vibe. Eu sempre sonhei com isso. Senhora. Vai beber. Vai beber. Vai lá. Essa é boa demais, Zé. Zé Vaqueiro. O original. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Chama o Zé Vaqueiro. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Tô com medo de me apaixonar. Outra pessoa querer me usar. Me tira de mim! Me dá um tempo pra pensar. Sabe? Posso, posso? Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Se eu tô pedindo um tempo, não tô recusando. O nome dela é seu vaqueiro, vai beber! O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de alguém me apaixonar. Outra pessoa vai querer me usar. Cachaça, cabaré! Gato! O original! Chama da maqueta! Chama da maqueta! O original! Eu tenho medo de me entregar. Oba da Boa! Mandar um beijão pro nosso amigo Neymar, que tá assistindo a gente. Essa semana o Neymar acordou espirado... Ouvindo Zé Vaqueiro. Ouvindo Meuleu... Meuleu... Meuleu, meuleu, meuleu! Dá o tom pra mim, dá o tom pra mim, Gordinho, vai, dá só o tom pra mim, vai, vai, dá uma, olha aí, o Léo nunca erra, não, vem, Marcelo da Nova Era, aquele abraço, vai. Fica comigo, meu mel, tiro a Deus das mãos, não entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa dança, dos nossos olhos, enfim, o que fazer com tantas coisas, sem ter você, um pedaço bom de mim. Meu, meu, não diga Deus, eu tenho tanto medo, de ficar sem o seu amor. E pra sempre ser um ser só, não vá, não saia de mim. Eu enlouqueço de vez. Chega mais. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu, meu, não diga Deus, eu tenho tanto medo, de ficar sem o teu amor. Pra sempre lhe dizer só. Valeu, galera, vai embora, valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Fly now. Alguém me tire de mim. Falando em vazar, agora eu vou vazar mesmo. Não, é sério. Foi um prazer, quase sexual estar com vocês aqui. Ele vai embora, Léo. É chegada, chegar da hora. Eu não acredito, você vai fazer uma desgraça dessa com a gente. Deixa eu te contar. Vai ter aquele acerto hoje, das 200 vacas paridas? Fica tranquilo. Falei um pitch pra você. Falei o quê? Falei o quê? Uma pizza. Fica tranquilo. Falei fazer um pitch. Falei um pitch pra você. Um pitch? É rapidinho você estar mostrando esses dentão branco. Então tá bom, então. Rindo pras paredes. Espera ansioso. Fica tranquilo. Antes de você chegar... Você vai embora mesmo? Não, não, eu tô brincando. Ah, tá, eu tava assustado já. Bora fazer mais uma? Eu tava ameaçando. Ah, pra receber. Ah, pra receber. Ô, Dracena, esse Gustavo tá muito capitalista, rapaz. Pressão, pressão. Aqui só funciona na pressão. Você gostou do Zé Vaqueiro, meu garotinho? Demais, cara é bom, demais. 22 anos, bonito. 22 anos, cara... A cara de um vaqueiro, não? Bem apanhado. É porque é um vaqueiro do futuro. É um cara do vaqueiro moderno. Olha o sapatão. Olha que botina do caralho, bicho. É feito de couro de pica. É, olha que coisa linda. É isso aí, maravilha. Bora cantar aquela? Que voz linda que ele tem. Essa música tá estourada, você entrou na top 50 agora. E eu, quando eu escuto essa música, só lembro de você. Meu sonho é você cantando com o Zé Vaqueiro, essa. Até me arrumar aqui pra escutar, porque a gente... É, o nome da música é Volta Comigo, Bebê. Alô, mais boa. Volta Comigo, Bebê. É mais uma do DJ. Vou cantar nós dois, essa. Salve. Bora, chama. Simbora. É o cara do momento. É o embaixador. Chama. Cachaça Cavalho é mandando em pista. Mandando em pista. Literalmente. Vamos lá. Vamos lá. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é seu, vai não perceber. Tem que eu voltar pra você, tem que eu voltar pra você. Volta Comigo, Bebê. Volta Comigo, Bebê. Tem que eu voltar pra você, tem que eu voltar pra você. Volta Comigo, Bebê. Volta Comigo, Bebê. Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade de Deus sou eu Meu coração ainda é seu E se ainda você não entendeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar, vai E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o seu vaqueiro Vai, brincar, vai O original O original O original O original Você viu que música fácil? Maravilhosa Tem como eu voltar pra você Volta pra mim, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Show de bola, velho Pula pra próxima A música é muito boa, viu, bicho? Tá estourando tudo, velho Tá estourando tudo, velho Agora é tu Não tem mais música no repertório, não, acabou Não, acabou, não Acabou Acabou? Acabou nada Vai com Deus, meu irmão Muito sucesso, Deus abençoe Sucesso, viu Deus, você vai embora já, não, né Beijão pra dona Ingrid Beijão pra ela Tá em casa dela, Daniel Danielzinho O Diogão tá aí? Tá, o Diogão tá aí Parabéns, irmão Sucesso Todo mundo Zé ACDs Ninguém segura É, o Vertinho tá aí É, o Vertinho O Carlinhos O Carlinhos O Carlinhos tá ali Tá Ah, tá Parabéns O sucesso é o cara Sempre Tamo junto Tamo junto Tamo junto Valeu Gustavo, tem música aí, viu Tem mais umas 25 Tem? Não, não sei que música que eu canto Traz meu microfone aí, Cauê É porque é dos essa Esse aqui eu não tô conseguindo conversar com o menino ali Tá aqui Gente, faz o pedido de uma música aí Alguma música aí Tua? É Qualquer uma Cara, eu queria ouvir Tem todas aí? Eu acho que tem Você e eu Nós tínhamos De ser Eu sinto É na minha alma Sinto É na minha alma Não se separaram Você e eu BROKEN MADE WHOLE BROKEN MADE WHOLE O mundo que tenta Tentar a nossa esperança Tentar a nosa Mas a nossa amor Tchau BROKEN MADE NO BRASIL BROKEN MADE NO BRASIL TARAC dealing com o amor TARACIL 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 Amém. 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 Amém.